Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo para vocês, vídeo de hoje muito rápido e explicativo, atendendo a vários questionamentos que a gente tem nos comentários dos vídeos. Quando começam a valer as novas regras da reforma da Previdência? Vamos esclarecer aqui pra você certinho quando começa a valer e pra quem começa a valer. Se você é novo aqui, eu vou convidá-lo a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação pra que você fique inteirado sobre tudo da reforma da Previdência, pente fino do INSS e dicas que só o nosso canal tem pra que você consiga o melhor benefício junto ao INSS. Além do mais, é o único canal que responde aos comentários, tira suas dúvidas, o canal que é uma comunidade onde todo mundo se ajuda. Se você tem alguma dúvida, deixe aí nos comentários que a gente ou alguém vai responder pra você. Se inscreveu? Vamos ao que interessa. Que dia começam a valer as novas regras da reforma da Previdência de 2019? Reforma da Previdência de 2019 inevitavelmente será aprovada, pessoal. O teor do texto a gente já tem uma base, pode ser que tenhamos alterações, mas que a reforma vai ser aprovada, isso é inegável, a gente já viu, né? Já houve um acordo já entre o Poder Executivo, Presidência da República e as Casas do Congresso Nacional e essa reforma aí deve sim ser aprovada, algumas poucas alterações, se ocorrerem, vão ocorrer na próxima votação do segundo turno. Por que? Como que é? A reforma da Previdência passou por todos esses trâmites já. Então a comissão CCJ da Câmara, comissão especial aprovada, depois foi pro plenário em dois turnos na Câmara, foi aprovada em dois turnos com algumas alterações, passou pela CCJ do Senado e agora está no plenário do Senado. Em primeiro turno foi votada e aprovada apenas com a alteração do PIS, né? Que havia uma limitação do valor do PIS e isso não foi aprovado, o restante foi tudo aprovado em primeiro turno. E agora a votação em segundo turno, que o governo já tem os votos, já houve o acordo para que tenha esses votos e o que pode acontecer são apenas algumas mudanças, mas se ela for aprovada e deve ser, ela vai para a promulgação, vai seguir esse caminho aqui que a gente está mostrando para vocês. Que dia que vai ser essa votação, pessoal? Dia 22 do 10 de 2019. Anote aí, 22 do 10 agora de outubro ocorre a votação do segundo turno, a última votação para aprovação da reforma da Previdência. Portanto, ela passa a valer quando? A partir da promulgação. Considerando a pressa do governo e a propaganda, principalmente para o mercado econômico dessa reforma da Previdência, nós aqui apostamos que a promulgação deva ocorrer já no dia seguinte, ou seja, dia 23 do 10 de 2019, em uma sessão solene no Senado com a presença do Presidente da República, que é o autor dessa PEC. Então, quando começam a valer as regras da nova Previdência? 23 do 10 de 2019 é a data que a gente orienta aqui os nossos inscritos. A partir de 23 do 10 já começam a correr as novas regras. E quem deu entrada antes da reforma? Como é que fica? Pessoal, o que vale é quando você implementou os direitos. O que importa é quando você implementou as condições e não a data em que você deu entrada. Deu para entender? Então, se por ventura você já tem hoje 30 anos de contribuição mulher ou 35 anos de contribuição homem, mesmo que você dê entrada depois do dia 23 do 10, que é quando deve ser promulgada a nova Previdência, você tem direito adquirido, por você já implementou as condições na vigência dessa regra atual. Mesmo que você dê entrada depois, não terá problema, certo? Se você quiser se fazer valer das regras da nova Previdência, você também pode, mas o INSS vai reconhecer o que é mais vantajoso para você e o que é mais vantajoso são as regras atuais. E quem deu entrada depois, também o INSS vai verificar se implementava condições pela regra atual, se não, vai considerar a regra da nova Previdência. Então, para as demais situações, para aposentadoria, idade mínima já começa, a não ser quem tem direito adquirido, a partir do dia 23 do 10 quem deu entrada, principalmente grandes alterações na pensão por morte, na aposentadoria por invalidez, que são benefícios que irão ter o valor de apenas 60% da média salarial. Hoje, para quem não sabe, é 100% dessa média, então, se porventura alguma fatalidade acontecer, que gere uma aposentadoria por invalidez ou uma pensão por morte, a partir do dia 23 do 10, provavelmente, data da provável promulgação da reforma, já vai ter um benefício muito menor, de menor valor. Deu para entender, pessoal? Então, a promulgação, quando ela começa a valer, provavelmente dia 23 do 10 de 2019, você se inscreva no nosso canal, a gente vai passar tudo aqui para você, o que foi aprovado, o que não foi aprovado, exatamente quando ela começa a valer, qual regra você vai se enquadrar, cole no nosso canal que você vai saber aqui tudo sobre essa reforma e como garantir o seu direito da melhor forma possível junto ao INSS. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.